Quem vê esses pequenos tomates não imagina quão grande é seu potencial como modelos de laboratório. Mas o professor Lázaro Pérez, do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc, desenvolve pesquisas para mostrar toda a versatilidade dos mesmos nessa função. Bom, o título dessa matéria é Por que o tomateiro é um rato de laboratório? Isso é algo curioso, engraçado, o que o tomateiro tem a ver com o rato. Mas dentro da biologia, e dentro da biologia vegetal mais especificamente, vamos dizer assim, a gente precisa de equipamentos, já que ela é uma ciência experimental. Mas a gente está sempre pensando em equipamentos como a gente está vendo aqui, uma lupa, um microscópio, um freezer menos 80. Mas assim, uma das coisas mais importantes na área biológica, e o nosso principal equipamento, é modelo. E modelos, vamos dizer assim, eles não são... não existe um único modelo, existem vários modelos. Então você, quando a gente fala de modelo, se a gente pensa em animais, o principal modelo, acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, a famosa mosquinha drosófila, né? E por que ela é um modelo? Porque é algo fácil de manipular. Assim como esses equipamentos aqui, eles têm que ir cada vez mais fácil, apesar de eles ficarem cada vez mais sofisticados, mas eles têm que ser, ao mesmo tempo, muito fáceis de você dar uma facilidade para que a nossa pesquisa avance mais rápido. Uma das primeiras plantas consideradas modelo, que é um nome um pouco esquisito, mas alguém já deve ter ouvido falar, que é Arabdopsis, né? Ela era chamada de a drosófila das plantas, ou seja, uma plantinha tão pequenininha e que eu posso ter um grande número, né? E além disso, algo importante é ter um ciclo rápido, ou seja, um modelo vegetal animal, ele não pode levar muito tempo para reproduzir, porque eu preciso avançar gerações. A Arabdopsis é um dos primeiros modelos vegetais, mas que não contempla, como eu disse no começo, todas as perguntas que a gente quer fazer sobre o funcionamento de uma planta. Então, dependendo da pergunta, um outro modelo alternativo seria o tomateiro, que é o que eu tenho aqui na minha mão, e esse tomateiro em específico, ele é igual o tomateiro, vamos dizer assim, que é uma planta, uma cultura agrícola muito importante, mas ele é de pequeno porte justamente para perfazer essa necessidade de modelo, que é ter um pequeno porte e ter um ciclo muito rápido. Ele é chamado de microtome, ele foi criado na Flórida no final da década de 80, ele foi proposto como modelo genético por um geneticista israelense no final da década de 90, ou seja, 10 anos depois, e isso em 97. Em 98, nós trouxemos ele aqui para o Brasil e introduzimos ele como modelo genético. E desde então ele vem sendo usado em inúmeras pesquisas, não só no meu laboratório, como outros grupos que precisam responder perguntas biológicas e precisam dessa ferramenta, que é um modelo mais importante, inclusive, do que os equipamentos. Quando você tem um modelo genético, uma planta de pequeno porte e ciclo rápido, você pode ter uma variação muito grande. Então eu posso ter variedade, mutantes, mutações, variações em cada um dos genes de tomateiro para que eu possa responder perguntas específicas. Por exemplo, o tomateiro tem 35 mil genes. A gente poderia imaginar que no futuro a gente teria uma coleção de mutantes em cada um dos 35 mil genes do tomateiro. E, obviamente, isso responderia uma série de perguntas biológicas. Esse microtome, ele tem um ciclo. Bom, o tamanho dele está bem claro aqui, vocês podem me usar como escala. E o ciclo dele, quer dizer, de semente até o fruto maduro, que é o que vocês estão vendo aqui, é apenas 70 dias. Isso quer dizer que eu posso ter 5 gerações no ano. Isso é muito importante. Para certas aplicações que a gente tem aqui no laboratório, algumas manipulações, eu preciso de 6 gerações. Então, em um ano e pouco, eu consigo chegar. Se fosse um tomateiro convencional que usa a ideia de ano agrícola, né, e que eu tivesse que plantar em um determinado período, que ele não caberia num ambiente, vamos dizer assim, protegido, eu teria que demorar 6 anos essa minha pesquisa. Então, esse aqui, o modelo, ele encurta, né, ele facilita, assim como os equipamentos são feitos para isso.